Seja bem-vindo, que o seu dia seja cheio de alegria Bem-vindo, que o seu dia seja feliz Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Hoje nós vamos ouvir a canção do Salobato Porque ele tinha muitos animais E quais são animais que vivem em uma fazenda? Você sabe? Hum, será que na fazenda tem cachorro? Tem Será que tem gato? Tem Será que tem leão? Não, leão não tem na fazenda, é na floresta Será que tem passarinho? Sim, então vamos cantar e aprender os animais que temos na fazenda Seu Lovato tinha um sítio Ia, ia, oh Nesse sítio tinha uma vaquinha Ia, ia, oh Era mumu pra lá Era mumu pra cá Era mumu pra todo lado Ia, ia, oh Seu Lovato tinha um sítio Ia, 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 oh Nesse sítio tinha um sítio Ia, ia, oh Era pó, pó, pó pra lá Era pó, 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 pó pra cá Era pó, 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 pó pra todo lado Ia, ia, oh Seu Lovato tinha um sítio Ia, ia, oh Nesse sítio tinha um pouquinho Ia, ia, oh Era oim, coim, coim pra lá Era oim, coim, coim pra lá Era oim, oim, oim pra todo lado Ia, ia, oh Seu Lovato tinha um sítio Ia, ia, oh Nesse sítio tinha um cachorro Ia, ia, oh Era au, au, au pra lá Era au, au, au pra cá Era au, au, au pra todo lado Ia, ia, oh Seu Lovato tinha um sítio Ia, ia, oh Nesse sítio tinha uma ovelhinha Ia, ia, oh Era oim, 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 oim pra cá Era oim, oim, oim pra lá Era oim, oim, oim pra todo lado Ia, ia, oh Gostou da nossa canção? Então não se esqueça de compartilhar com todos os seus amigos Beijinhos! Até a próxima aula!